E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser mais um react, dessa vez vai ser a ceia de Natal do Corbucci. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e passar no nosso site, que é o www.cozinhadazoeira.com porque lá tem muitas receitas e muitos cursos da hora. Então chega de enrolação e vem comigo pro detalhe. Começou com a panelzinha. Pavezinho, panetone, rabanada, nozes. Ó, bonito. Chama. Nossa. Red Velvet. Só clicar um peru de Natal. Olha só a bandejinha, só. Quibinho. Ah, só 5 quilos. Só 5 quilos. Mais nada. Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Feliz Natal. Hoje é dia 17 de dezembro, se você estiver assistindo esse vídeo, na data da publicação. E eu tô aqui pra fazer o especial de Natal, Corbucci. Olha isso aqui. Meu irmão, eu tô num lugar muito especial. Nossa, que lugar bonito. 5 quilos de pifé aqui de comida deliciosa de Natal pra mim. Eu tô no Maria Amélia, que é uma loja, uma fábrica de doces artesanais, né? Doces salgados. Tudo que você quiser aqui pra festa, cara, eles têm o melhor de Brasília. Se você não conhece Maria Amélia, tá na descrição do vídeo. Tem todas as informações pra você achar aqui. Imagina que vai ser uma delícia. E esse pifé de Natal, com 5 quilos aqui no total. O cheiro tá maravilhoso. Eu tô morrendo de fome e eu já mostrei isso aqui. Aqui nessa pifé tem todo um pifé. Temos aqui Chester, tem um quilo e meio de camarão cremoso, tem os saudades de festa, tem farofa crocante, tem arroz, tem salpicão. Enfim, tem tudo aqui pra você. Tem. Tem. Se você quiser encomendar, tá na descrição do vídeo. As informações da loja aqui sobre esse delicioso pifé. que você pode encomendar e ter uma ceia de Natal na sua carga. Não perca essa oportunidade. Beleza? Então, vamos lá. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, saiba lá no Instagram e para o teu foco. Nossa, o mais dele tá muito a hora, hein? Então, vou começar. Bom, acho que vou começar pelo salgado e aí eu vou ver depois o que vai acontecer. Beleza? Poxinha. Poxinhazinha. Cara, ela é... Eu só não sei se eu comecei a comer. Olha, mas que ela é massa. Entendeu? Despedaçada, mano. Esse aqui é a maior ceia de Natal do Brasil. Maria Mélia. Desafio. Quantas calorias? Ah. Dois. Uh, tá, mas eu perdi. Ficou muito rápido. Chama. Oh, 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 oh. Poxinhazinha. Que bingo. Croquete, croquete. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Feliz Natal, galera. Especial com o Ruth X e congelia o gaba. Olha como ele fez. Olha como ele fez. Olha como ele fez. Olha como ele fez. Mais doce. Mais doce. Tcham. Acordou o tio. Já vai fazendo alongamento para o esforço aqui para um descer, né? Ah, molhou no creme do camarão ali para dar que... É o que eu fiz no creme aqui de camarão, porque tá muito bom. Faz com o chuteiro inteiro, meu. Tá vendo? Olha, e a baseira? O que você é um arame em cima dele? Ele completou nessa ceia e ela pode vir com camarão ou bacalhado. Como eu sou viciado em camarão, não podia deixar de colher ele. Só o meu vídeo do Nau Fluxo lá. A versão completa da encomenda é ainda de mais coisa. Isso aí foi sucesso. Só o tiragosto. Meus amigos, meu Deus do céu. Só o tiragosto. Imagina, a ceia é realmente completa, então. É o que? Dez quilos? Meu Jesus amado. O bom que o Corbuti não desperdiça nada na ceia de natal. Se você não viu o vídeo da ceia de natal, vê aí no card. Saiu ontem. Como o camarão estava acabando, eu me arrependi e eu já queria ter pedido mais. De verdade, vou tentar pensar na ceia de natal. Mas que é louco, que é louco, velho. Eu não disse para eles, viu? Se preparem. Só para o outro, o problema é que é muito bom. Será que ele mata o quem? Em 20 minutinhos? Mas agora falando sério, falando em comer muito e ceia de família. Quero falar aqui do lançamento especial de natal na loja Corbuti. Saiu a camiseta Fone 2.0, versão preta, e pensando de pudim. Tá agradíssima e já está disponível no site loja Corbuti. Vamos ver em breve, posso ver a gente, esse daí. Achei da hora mesmo, esse daí. Agora o concurso de natal Corbuti. Se você postar uma foto no seu Facebook ou Instagram com qualquer camiseta Corbuti que você já tem, com a hashtag, agora com fome, as duas fotos mais criativas vão receber uma camiseta Fone 2.0, na hora do tamanho que você quiser. Chama na hora do dia. Chewbacão. A divulgação que você vem na primeira semana de janeiro. Não fique de fora. Ah, vou descolar uma dessa aí, em breve, em breve. Tá ficando vermelho já. Na testa. Vai, água, hein? Hã? 15 minutos. Olha mais um pouquinho. Vamos lá, o cara tá mantendo isso aí. Legal, o dia de natal. Vai, bordo. Seguimos comendo a zéia maravilhosa. E claro, eu já tava pensando na sobremesa. Relocando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Mas só quero lembrar que na véspera de natal vai sair outro especial com o Alpanetone do canal. Esse ano ainda vai ter várias novidades. Então, fiquem ligados e vamos pra dois mil e vinte e um. Vai ter vários artigos. Bora, dois mil e vinte e um. Vamos conhecer o Corbottites, hein? É a meta, né? Quem sabe, hein? Chama. Já foram quase quinta. É, vinte minutos não deu, não. Esse salpicão tá muito gostoso. Cadê o que tá muito, muito osso, né? Então, acho que tá na dificuldade. A mulher dele já vai marcar. Com a seca, normal, né? O pratinho, tá? O bicho é grosso. O bicho é grosso na alimentação. O bicho é grosso. E agora a gente com ele, se bolinha de salsinha, se mantelha de chai. vai acabar em 27 minutinhos talvez ou 30 finalzinho é daquela parece que o finalzinho é que não vai né vai 27 27 o bravo o Brasil maior mesmo ela vai alimentar umas 5 pessoas 6 pessoas que come bem que come bem o bicho ganhou em 6 e 7 pessoas assim ó meu Deus que come bem 6 e 7 daqui agora falta a sobremesa e assim alguns itens de sobremesa está em 1 nesse bife aqui está na descrição do vídeo vai estar todos os itens né olha como é sobremesa é mesmo? e agora eu vou pedir as sobremesas para eu poder me denunciar um pouquinho e fechar um pouquinho docinho de sempre, estou muito satisfeito ah, deve estar né deve estar satisfeito né a baratinha eu vou pedir para vocês também um item que não está nesse bife nesses itens né que eu apresentei antes ele está por fora que é o famoso panetone deles então tem que mostrar porque se você quiser um panetone de qualidade olha esse aqui então você sabe né não, mas se ele cometer esse panetone inteiro Jesus é não então assim, se você gosta de chocolate, olha esse aqui olha esse aí, meu Deus esse é um chocotone de verdade olha o bicho que é fora do apurreço é, eu cortei ele e me deixo o apurreço mas eu não me engano que eu não me engano e agora eu vou numa espuma para esse parâmetro eu até vou experimentar só um pedacinho de panetone com quebra então não tão gostoso quanto de ser aqui mas muito maior, gigantesco, brutal E esse aqui é para comer, realmente tem um pano. Então, o boneco deve ser um cento e vinte ponto. Eu não, Chico, peço o que está dizendo para vocês. A maioria deles é uma panada fina. Se você quer aprender a fazer uma panada, corre aqui no canal, tem um vidinho. Link aí no card. E principalmente o carro chefe deles são esses bombons de festa maravilhosos. Olha esse aqui. Bombonzinho fino. Demorando. Eu dei um só a dois contra da comida dele, velho. Meu Deus. Um monte de... A voz dele tem uma choro, velho. Agradeço a todo mundo aqui. Feliz Natal. Aproveite. Vou perguntar um bravo. Não tanto quanto eu, mas como bastante, aproveite. Eu comi bastante. E se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixe o joinha. Segue lá no Instagram. E valeu. Valeu, valeu. Bravo demais. É isso aí, gente. Meu Deus. É isso daí. Não desperdiça nada na cena. Então eu faço igual corbute. Não preciso comer tanto assim. Mas... Come tudo e colocar no prato. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Passa no site www.cozinhadazueira.com E fora isso, vem comigo. Feliz Natal. 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 Feliz Natal.